Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí, molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações sobre a nova atualização que a EA soltou Para corrigir erros na jogabilidade e problemas na gameplay Sim, fica até o final do vídeo que eu vou citar todas essas coisas, todos os problemas Todas as alterações que foram feitas no FIFA 18, ok pessoal? Isso é muito importante pra todos nós que consumimos o game E não esquece de deixar o seu like como de costume pra estar me motivando a trazer mais vídeos desse estilo aqui pro canal Também esquece de se inscrever aqui embaixo pra não perder as próximas informações sobre PES e FIFA 18 Porque sempre que tiver alguma novidade eu vou estar trazendo pra vocês E assim você fica por dentro de tudo que rola Então se inscreve aí e vamos lá começar Bom pessoal, até o momento que eu tô gravando esse vídeo Essa atualização está disponível apenas para o PC, sim, apenas para o computador Para nós que jogamos no console vamos ter que esperar um pouco mais Porque essa atualização promete sair ainda nessa ou na próxima semana pra nós Mas pra você que joga no computador, você já pode estar adquirindo essa atualização Só que mesmo que ela ainda não esteja disponível É importante você ver porque você já vai ter em plena consciência Do que ela vai corrigir no seu game Dos problemas e dos erros que ainda ocorrem até hoje no FIFA Que não são poucos, pessoal Então fica aqui no final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo que vai ser corrigido De todos os problemas que irão ser arrumados, né Que eu tenho certeza que não todos Porque são muitos problemas que ainda vemos na jogabilidade do FIFA 18 Mas boa parte deles também serão corrigidos, pessoal Então vamos lá começar a citar pra vocês quais são esses problemas e essas alterações Bom pessoal, começando a citar pra vocês as alterações que foram feitas na jogabilidade do jogo Sim, a primeira dela é que depois da saída de bola O time defensor terá a defesa mais compacta E não aquela coisa toda bagunçada que nem viemos a ocorrer Em certas circunstâncias no FIFA 18, pessoal Eles basicamente mexeram na inteligência artificial dos jogadores que estão lá no jogo E também seus jogadores de ataque serão menos agressivos na subida de campo Ou seja, eles serão um pouco mais conscientes Então dá pra ver que eles mexeram basicamente na inteligência artificial dos jogadores na partida, né pessoal Outra coisa que também ocorreu, pessoal É que seus jogadores defensivos agora fecharão os espaços entre eles e os jogadores de ataque Para limitar o espaço do time atacante Ou seja, pra corrigir basicamente aqueles erros que vimos de formação E o jogador basicamente não fazendo a sua função no time Isso foram apenas alterações que foram feitas na jogabilidade Por enquanto nenhum problema O grande erro que será corrigido nessa atualização, pessoal É que vimos algumas circunstâncias que pra tirar uma bafa Tipo, o time adversário está dando pressão na sua defesa E pra você simplesmente conseguir fazer alguma jogada alternativa Você simplesmente tocava pro goleiro pra fazer alguma outra jogada E simplesmente o goleiro dava um chutão O goleiro se apavorava sem você apertar nenhum botão Ele chutava a bola pro ataque E isso ocorria com muita frequência, pessoal Isso pode ser que ocorra algumas vezes Em algumas circunstâncias que não tenha nem o que você fazer Mas agora ocorrerá em menos situações Eles corrigirão esse problema que víamos acontecer constantemente no FIFA 18 E agora, saindo um pouco da jogabilidade Vamos falar das alterações que eles fizeram no Ultimate Team, pessoal E bom, pessoal Eles fizeram também as seguintes alterações em todas as partidas da Weekend League e do FUT Champions Ou seja, agora todas as partidas vão ocorrer no FAWC Stadium Com horários sempre ajustados para a noite e com o clima bom Ou seja, isso ocorrerá como um padrão agora Para todos nós jogarmos no FAWC Stadium E com esse clima por padrão, ok? E outra alteração que foi feita também Que basicamente não mexe muito E não faz tanta diferença assim no jogo Mas foi uma coisa que eles viram a necessidade de mudar Para até visualmente o jogo ficar um pouco mais atrativo É que agora, nas telas de pré-partida Quando você simplesmente vai entrar na partida No seu lado esquerdo Aparecia basicamente o time da casa O time anfitrião E do lado direito da tela Aparecia o time visitante Ou seja, independentemente se você era algum desses dois representantes Ou seja, o time anfitrião e o time visitante Você aparecer em algum desses lados da tela E agora, pessoal, não funcionará mais ou menos dessa forma Agora será por padrão O seu time aparecer do lado esquerdo E o time adversário aparecer no lado direito Independentemente se você é o time visitante Ou o time anfitrião, ok pessoal? Isso daí só deixa o jogo um pouco visualmente mais atrativo Mas basicamente não Corrige nenhum problema que vimos no Ultimate Team E agora isso basicamente eu li, li e li E não entendi basicamente o que ele irá alterar, pessoal Mas se você entender Eu vou ler para vocês o que está escrito Mas se você entender Você deixa aqui nos comentários explicando Para eu ver se eu consigo entender basicamente Bom, agora você não verá mais os uniformes do seu adversário no jogo E nas telas de pré-partida Em vez disso, você verá o seu adversário usando o uniforme ativo Que você não tiver escolhido Eu não entendi basicamente como isso funcionará Quer dizer, então deixa aqui nos comentários Que eu, se você entendeu E como essa alteração nos estilos e na escolha dos uniformes Afetará diretamente no jogo E o que eu sei agora para vocês foram apenas alterações Que foram corrigidas no FIFA 18 Agora eu vou citar os problemas, sim pessoal Os erros que ainda ocorriam no Ultimate Team Agora, dessa vez, os filtros de pesquisa de preparo físico do jogador E preparo físico do próprio elenco No mercado de transferência do Ultimate Team, pessoal Não mostravam os itens corretos em certas circunstâncias E agora eles corrigiram esse problema E também os filtros de pesquisa do contrato do jogador E também o contrato do treinador No mercado de transferência do Ultimate Team Eles também não mostravam os itens corretos E agora eles também corrigiram esses problemas E outro problema também é que Essas especialidades exibidas para alguns jogadores Em boas fases na tela de gerenciamento do time De uma partida online no fute Estavam incorretos E isso é uma coisa muito tosca, né pessoal Então, eles corrigiram esse problema Para essa oitava atualização Isso simplesmente era um problema visual Sem impacto na jogabilidade Mas eles viram a necessidade de corrigir esses problemas Ok, pessoal? E bom, pessoal Eles corrigiram e atualizaram as cores usadas Nas barras de qualidades de 5, 4 e 3 barras verdes 2 barras amarelas E uma barra vermelha, pessoal E o problema também que eles resolveram, pessoal Nos modos online É que o crack do Pro Clubs O crack virtual do Pro Clubs De um jogador tinha suas qualidades incorretas Se fosse criado quando o jogador não estivesse conectado Aos servidores Ou seja, se você criasse o seu jogador do modo Pro Clubs Sem estar conectado aos servidores Ou seja, sem estar conectado à internet Eles ficavam com as suas qualidades Incorretas Ou seja, apresentavam as suas qualidades dos seus jogadores De forma bugada E eles corrigiram isso também E outra coisa que também foram alterados Não corrigidos Porque não eram problemas apresentados no jogo Mas eles alteraram Sendo de áudio, gráficos e apresentação do jogo E eles atualizaram alguns uniformes do jogo Ok, pessoal? Bom, pessoal Vimos que eles estão excluindo diversas mudanças no jogo Porque é inegável dizer Que o FIFA 18 chegou com muitos problemas Com diversos problemas E muitas reclamações da comunidade De quem joga o FIFA Por isso essa quantidade de updates e atualizações Quase mensais Ou seja, quase de mês em mês Eles estão lançando uma nova atualização Para corrigir esses problemas na jogabilidade Na gameplay Que não são poucos, pessoal Mas por outro lado É também a EA estar atenta à comunidade Fazendo de tudo Para corrigir esses problemas E fazer as experiências dos players ainda melhor Como vocês podem ver O setor defensivo O fator defensivo do jogo Era um dos pontos mais criticados Pela comunidade de FIFA Os jogadores que não sabiam marcar Até os próprios jogadores Que não sabiam nem defender, pessoal Ou seja, dá pra ver Que isso vem sofrendo ajustes Agora só nos resta saber Se na prática Ocorre como na teoria Ou seja, se na prática Essas atualizações E esses problemas corrigidos Funcionará tão bem Que nem tá aparecendo Então eu vou me dividindo por aqui Basicamente foram essas As atualizações feitas no jogo E as correções Então deixa aqui nos comentários A sua opinião sobre isso Se pra você O FIFA ficará um pouco menos bugado Se ficará um pouco mais Então deixa aqui nos comentários Seu amigo Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Para o meu dos próximos vídeos Até a próxima E falou E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri